Cheguei! E não foi a cavalo e não foi de carro, foi a pé mesmo! A gente vem camelando, né? Que subida, hein? Eu te entendo, viu, Fogaça? Tamo junto! Enquanto eu recupero meu fôlego aqui, vamos ver o que vocês comentaram. Por favor, quero ver vocês se superando dessa vez! Ai, vai ser divertido isso! Você já fez fogo com petra, Thales? Eu trabalho com fogo... só que eu não contei pra ninguém ainda. Heaven é tão delicada, mas não tem frescura com nada! Eu olho pra tudo que é lado, finge que eu não vejo nada, não sei como reagir. Melhor coisa foi o tapa do Rafa na bunda do Daniel. Cacacacacacacacacá! Rachei! Que isso, irmão? Rafa, tá comprando uma briga desnecessária com o Will! Revancha agora, eu acho, hein? E mais uma coisa que eu tenho de poder, vai lá, vai lá. E na peraçada, você diz que é cacaçaia. Tudo que o Daniel toca dá merda. Caca, caca, caca. É chocolate, é frango e por aí vai. Vamos mais em cima? Ô, rapaz, não tá rolando, mano. Como não tá rolando, cara? Não tá rolando, cara. Que isso, irmão? Daniel é o Jorge do Jorge Matheus. Caca, 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 caca. Você não é amigo, não? Oiê. E aí? Aceita o Fogaça e a cegada de moto de trilha. S, 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 s. Volta o cão arrependido. William. Eu vou, é meu aniversário ainda. Fogaça. Ah, é? Parabéns. Dá uma ciente, essa p***, vai. Rafael e o William. Não sei se estipo mais eles juntos ou algum deles comigo. Paulo, com certeza, iria arrasar muito nessa prova. Sempre foi assim e sempre deu certo. A risada do Will é muito copinha. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Ana Paula Padrão e Paula Carosella, chegando cavalgando. Meu paná é muito lindo mesmo. Seja lá o que for paná. Como o pessoal chega rápido nesses comentários. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac. Só queria dizer uma coisa, meu wi-fi parou, tô no 3G, mas dane-se, vou ver meu Masterchef sim. Eu não acredito pra você, festa da... Will, não precisa ser seu aniversário pra você estar de parabéns, viu? Grita aí, amarelo! Muita felicidade! Muita felicidade também! Todo mundo se deu mal, é... Todo mundo merece uma Roberta na vida. Eu adoro falar o que eu falei. Ponto. A cara da Roberta é a minha quando os professores estão falando as minhas notas. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Como assim? E aí? Vai todo mundo. Como assim? Todo mundo se ferrou. Acabou, acabou, acabou. Ai, gente, tô com saudade dos participantes que já foram eliminados. Ainda bem que no próximo programa é repescagem, isso aquece a minha alma. E a chance de ter meu participante preferido de volta. Na verdade, eu queria ter o meu não participante preferido de volta. Saudade, Getúlio.